Tema do vídeo de hoje, eu acredito ser polêmico, porque muitas mulheres não aceitam algumas verdades, principalmente nós mulheres que passamos dos 40, mas no meio da moda é bem interessante a gente estar por dentro de tudo e ao mesmo tempo saber filtrar o que é bom e o que não é bom pra gente. Você é uma mulher que gosta do sexo, mas exagera? Você é uma mulher que acha que ter um estilo mais ousado, ou mais vulgar, ou mais sexy é uma forma de atrair olhares? Tema do vídeo de hoje, pare de tentar ser sexy depois dos 40 anos, mas eu vou te explicar o porquê. Bem-vinda de volta ao meu canal, pra você que não me conhece, eu me chamo Letícia Oliveira, eu sou consultora de imagem e quero só te dar um caminho, um auxílio com o vídeo de hoje. Bem, dentro da moda nós temos de tudo, inclusive os sete estilos universais. E um deles, que predomina principalmente na mulher brasileira, é o sexy. Nós temos sempre um detalhe em sexy. Uma mulher do estilo romântico pode ter um toque de sexy. Do criativo, do dramático, do básico, do tradicional, muito difícil acontecer. E o clássico, que conhecemos como elegante também. Só que tem um grande problema, é que muitas mulheres vão adquirindo idade e acham que precisa mostrar tudo para ser ouvida, olhada, admirada. Minha amiga, não é bem assim que funciona, não. Primeira dica que eu quero dar dentro da moda, dentro da consultoria de imagem para você, é que exageramos no estilo sexy, principalmente mulher brasileira. Quando é exagerado algo, não adianta, vai explodir. Ou para brega, caricata, sem graça, quadrado e vulgar. O problema do estilo sexy, extrapolado, esse é um grande defeito do estilo sexy. Ele vai para o vulgar. Então a minha dica é, equilibre. Vamos dar uma equilibrada nesse estilo. Porque mulheres pós 40, não precisa. Na verdade, para mim, nenhuma mulher precisa ser tipo uma carne de açougue exposta, para todo mundo ficar olhando. Gente, eu sei que a mídia, a sociedade, o século, vai empurrar isso na sua cabeça. Você tem que ser muito sarada para ser admirada, você tem que ser muito forte para ser melhor do que um homem, e você tem que ser gostosa, tem que usar shortinho, tem que usar... Não, você não tem. É mentira. Isso é um tipo de lavagem cerebral. Essa é a verdade. O que nós mulheres precisamos é de equilíbrio. E é impressionante como eu recebo muitos directs, como eu vejo muitas mulheres, inclusive aqui na minha cidade, com 40, 50, 60, querendo ser uma mulher de 20. Querendo parecer uma menina de 15. E vai não só para o vulgar, mas vai também para o caricata, para algo forçado, para algo que não condiz para uma idade maravilhosa que nós estamos vivendo. Então, você pode equilibrar. Se você gosta de uma saia justa, você pode colocar uma blusa larga. Se você gosta de uma blusa mais justa, você pode colocar uma saia larga. Se você gosta de um decote, de repente, você pode colocar um decote nas costas e não na frente. Se você gosta de um vestido tubinho, você pode, de repente, também, escolher um vestido de caimento reto que marque a sua cintura, porque o marcar a cintura é do estilo sexy e também do estilo romântico. Cuidado com o exagero. Você não tem necessidade de se expor assim. A sua idade é linda, minha amiga. Então, aproveita ela da melhor forma possível. Segunda coisa que eu anotei aqui para falar neste vídeo é por que que adquirimos idade e tudo tem que ficar à mostra agora, não é? Eu acredito que muitas aqui, quando tinham 20 anos, não mostrava tanta coisa quanto está mostrando agora, após 45, 50. Minha amiga, eu te pergunto por que e para quê? Ah, tudo que é lindo é para se mostrar e não sei o que, não sei o que lá. Gente, também é conto do vigário. Isso aí é história para boi dormir, como dizem os antigos. Isso aí é mimimi de pessoas que precisam se resolver. E aí, muitas vezes, nós extrapolamos no look do dia o que nós temos por dentro, o que somos por dentro. Para que um short mostrando quase a popinha do bumbum? Se você pode usar um short lindo, alfaiataria, soltinho. Eu não entendo. E desculpa, com todo respeito, muitas mostram celulite, buracos nas pernas, vasos. Gente, para que essa amostra desenfreada hoje, sabe? E fica aqui o meu apelo, literalmente, para as mulheres que têm o entendimento de que são lindas e de que não precisam disso. Ajudem outras, sabe? Falem com outras também. Divulguem esse vídeo para outras. Você é linda exatamente como você é, então não precisa um short curto para mostrar as suas coxas, para dizer o quanto você é linda e gostosa. Não, você não precisa disso. Não precisa também se matar na academia para ter uma coxa grossa e mostrar por aí. Não, você não precisa. Você precisa de uma academia para ter saúde e viver bem. Ponto. Gente, é algo que eu vivo. Então, eu estou passando para vocês o que eu faço. Eu faço, eu malho, vocês dizem tanto que eu sou tão magra e tal. É para eu viver mais. Simples assim. É para que o meu colesterol fique bem. É para que a minha glicose fique boa. É para que a taxa de gordura diminua. Pronto. Eu não estou aqui para ser um pedaço de carne musculoso. Aquela carne filé mignon que quase não tem gordura, né, gente? Também não. Não é assim que a banda toca, não. Minha amiga, não precisa desse short curto. Você não precisa dessa baby look com short curto. Você não precisa desse vestidinho, tomara que caia, quando senta, mostra a calcinha. Você não precisa. Você é linda nesta idade, com as roupas perfeitas para você. Roupas ajustadas e não coladas. Roupas que definem uma silhueta e não que mostrem. Mostrem até o que a gente não quer mostrar, tipo celulite, vazinhos. Outro conselho, e eu amo, não precisamos competir com as mais novas. Principalmente nos looks do dia. Como eu falei anteriormente, se a coleguinha de 20 quer botar um short mais curto, porque ela tem 20 aninhos, tudo bem, gente. Podemos também usar o short curto ou short, né? Não é o short curto. O short curto, vou até me corrigir, é aquele que mostra a popinha, é aquele que aperta a gente e mostra celulite. E olha aqui, não vem dizer aí, ah, você está falando isso porque você é magra. Ei, eu tenho celulite, viu, colega? É por isso que eu tenho que fechar a boca para o doce, porque eu amo um doce e tenho que fazer exercício. Tudo bem? Olha, eu tenho que controlar meu colesterol. Vocês sabiam disso? Eu sou magra, mas o meu sangue é um pouquinho mais gorduroso. Então, todas nós aqui temos os nossos problemas e pelejas do dia a dia. Agora, não dá. É para eu querer competir com uma garota de 15 anos. E aí eu boto um tênis ao estar de cano longo com um shortinho. Não, gente. Olha que legal. Pode colocar, sim, esse short com tênis bacana de cano curto. Não tem problema. Óbvio que podemos usar um vestido bonito, evazê, soltinho no nosso corpo. Nós podemos usar a bermuda, nós podemos tanta coisa. Agora, por que, colega, que a gente insiste, que você insiste em querer competir com a mais nova? Na internet, tirando foto sensual para mostrar decote. Nós temos uma idade tão linda, nunca mais viveremos os 40, por exemplo. Você já parou para pensar nisso? Nós já vivemos os 20, os 30 e precisamos agora viver os 40 de forma linda, de forma elegante. E não como a sociedade quer. E não como a TV diz que tem que ser. Nós, mulheres 40, né, pós-40, somos tão bonitas, com decote adequado, com a calça, pantalona. Gente, é tão lindo uma mulher com decote bonito. Esse, por exemplo, aqui, ó, o meu decote. Vocês podem reparar? Ele é um decote profundo. Eu não tenho seio avantajado, ok? Porém, você pode usar uma blusa bem larguinha, se você tem um seio avantajado, com decote bonito para colocar um colar. Porque não, não é, ai, que isso, você está sendo machista, você está sendo limitadora. Não, gente, eu não estou sendo, estou sendo realista. Porque essa é a verdade do século. E nós, mulheres, que amamos elegância e sofisticação, que gastamos dinheiro com roupas, é ou não é? Nós temos que aprender a nos valorizar de verdade. Não como a TV diz, não como a Globo diz, e não como a cantora fulana diz. E dão como a influenciadora diz. Essa é a verdade. O que eu estou falando aqui, nem todas vão querer, nem todas vão aceitar, mas é uma realidade. Nós vamos envelhecendo, as roupas vão encurtando. Nós vamos envelhecendo, nós queremos parecer menininha de 20, de 15. Não, não é bonito e nem é elegante. Vocês sabiam disso? Nem é sofisticado. A nossa imagem, ela transmite. Ela, na verdade, comunica algo não verbal. Você sabe o que é uma comunicação não verbal? Você não disse para aquela pessoa, eu estou com um colar, eu estou com uma camiseta, vinho, eu estou com dois brincos dourados lindos, estou do babyliss. A imagem não verbal, quando você abriu este vídeo, você já olhou meu cabelo, olhou as placas do YouTube. O que que isso transmite para você? E o que que você transmite para outras mulheres? Que você influencia, você influencia no trabalho, você influencia suas filhas, seus filhos, nós 40, mulheres de 50. Podemos ser do estilo sexy, sim, mas completamente sofisticadas e elegantes, sem parecer uma menina de 20 e de 15 anos. Eu espero que essa mensagem barra moda tenha chegado ao seu coração e à sua mente. Reflita, tá? Beijo. A gente se vê no próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau, tchau.